A Igreja é como a Bíblia diz, é o corpo de Cristo. É amizade, é parceria, é onde a gente cresce, é onde a gente é discipulado, onde a gente é discipulador. Ser igreja pra mim é você viver em comunidade, né, no corpo de Cristo. E ser igreja é uma forma de você se encontrar consigo mesmo encontrando a Deus. Pra mim ser igreja é louvar e encontrar a Deus junto com os irmãos. Eu gosto de ir na igreja pra conhecer Jesus. A gente ama essa igreja porque foi Deus que escolheu essa igreja pra gente estar aqui, pra demonstrar o amor dele por nós. Eu amo a igreja porque aqui tem o que eu tenho a palavra de Deus. Muito bem recebido, sou novo membro aqui, né, eu e minha esposa. A juventude aqui é extraordinária, então por isso que eu amo o Primeiro e Pique. Foi aqui nessa igreja que eu encontrei Jesus, foi aqui nessa igreja que eu encontrei meu esposo. Eu amo o Primeiro e Pique porque aqui quando eu cheguei eu me senti muito acolhida. Eu amo a igreja porque Deus está comigo. É onde eu pude aprender que o nosso mundo está se reconciliando com Deus e que através do nosso papel como igreja nós podemos contribuir pra isso. Eu amo a igreja porque eu amo a igreja. Seria igreja pra mim é expandir a cada dia o meu círculo de pessoas ao redor de mim que buscam a Deus. Eu amo a Primeiro e Pique porque eu já estou aqui há 30 anos e é uma igreja que nos acolheu. Eu amo a igreja porque Deus nos amou. Eu amo a igreja porque eu amo a igreja porque eu amo a igreja que as pessoas funcionam. As pessoas nos acolhem, as pessoas nos acolhem. As pessoas nos acolhem, as pessoas nos acolhem, as pessoas nos acolhem. Então eu amo essa igreja, eu amo essa igreja. Eu amo a igreja porque Deus ama eu. Eu amo a igreja porque aqui é onde eu uso as pregações do pastor que são ótimas. Eu amo a minha igreja porque aqui é a minha família. Ah, eu amo muito a Primeira e Pique porque foi o Senhor Deus que me enviou a Primeira e Pique. Eu gosto de fazer a igreja pra pensar com a minha irmã. Eu amo a igreja porque Deus fica aqui cuidando da gente. Eu amo a igreja porque os cultos falam bastante sobre a palavra de Deus e assim a gente pode aprender melhor sobre Deus. Eu amo a igreja, sinceramente, pela história. Eu amo vocês. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja.